Música Era uma vez Um agricultor que trabalhava muito Todas as manhãs ele pegava a inchada e ia para a lavoura capinar O trabalho era árduo, de sol a sol E muitas vezes, enquanto suas mãos calejavam naquela inchada O agricultor pensava Puxa, por que Deus é tão injusto comigo? Trabalho tanto para levar o sustento para minha família Enquanto que outros têm sorte e são privilegiados Trabalho um pouco e recebem muito Queria tanto ter um trabalho mais fácil Que não deixasse meu corpo tão cansado Enquanto conversava com seus botões O sol ia esquentando E o suor escorrendo pelo rosto do agricultor Em determinado momento, cansado O agricultor tirou o chapéu, limpou o suor Apoiou o braço sobre o cabo da inchada E ficou olhando ao redor Ficou assim por alguns instantes Foi quando o agricultor avistou ao longe a rodovia que cruzava as plantações O agricultor viu também um ônibus Que passava pela estrada E imediatamente pensou É, vida boa deve ser a daquele motorista de ônibus Trabalha sentado, sem muito esforço Leva várias pessoas a destinos diferentes Não toma chuva, nem sol e ainda E ainda de quebra deve ouvir uma musiquinha Para se distrair Enquanto isso, o motorista daquele ônibus Que dirigia tranquilamente Foi ultrapassado por um carrão muito bonito daqueles importados E o motorista do ônibus, por sua vez Começou a pensar É, vida boa mesmo deve ser a desse homem aí Dirigindo um carrão de luxo importado Deve ser um grande executivo, um grande empresário Não tem patrão É, para lhe cobrar horários Nem tem que passar dias e dias na estrada como eu Longe de casa E da minha querida família Já o tal executivo Que dirigia seu carrão importado Pensava em como era difícil a sua vida Uma correria danada As preocupações com os negócios As viagens longas e intermináveis As reuniões O salário dos empregados no final do mês Os impostos Aplicações, investimentos E outras tantas coisas para resolver Era tanta coisa Que o executivo não tinha tempo nem para aproveitar o dinheiro que ganhava Foi quando o executivo olhou para o céu E viu um avião que cruzava os ares Viajando em seus pensamentos O executivo pensou O executivo pensou Vida boa Vidaça deve ser A daquele piloto de avião Conhece o mundo inteiro de graça Não precisa enfrentar esse trânsito infernal Engarrafado, caótico E no final do mês Recebe seu salário sem esquentar a cabeça Acho que escolhi a profissão errada Mas enquanto isso Dentro da cabine Daquele avião O piloto não estava nada tranquilo E pensava Em seus próprios problemas Ah Deus Como é dura a vida que eu levo Semanas Semanas longe da esposa Dos filhos Dos amigos Eu vivo mais tempo no ar Do que no solo E para piorar Estou sempre preocupado Com as centenas de pessoas Que viajam Sob minha responsabilidade Acho que Deus Deus não me ajudou muito na vida Ele bem que poderia ter sido O mais justo Comigo Nesse momento Aquele piloto de avião Consegue enxergar um ponto escuro no chão Que chamou-lhe a atenção Observando bem atentamente O piloto percebeu Que aquele ponto escuro Era Um agricultor Um homem trabalhando na lavoura E com uma certa tristeza no olhar O piloto do avião disse Ah como eu gostaria de estar no lugar Daquele homem Trabalhando tranquilamente No meio da vegetação E ouvindo Ouvindo o canto O cântaro dos pássaros Sem maiores preocupações E no final do dia Poder voltar pra casa Abraçar Abraçar a minha esposa Meus filhos Jantar E descansar E descansar ao lado daqueles Que tanto amo Ah isso sim É que é vida boa Moral Na história Você também Já deve ter pensado Que Deus foi injusto com você É Já desejou estar no lugar de alguém Ter outra vida Outras preocupações Tô certo ou tô errado Mas pense um pouco E entenda que Deus sabe Qual é o melhor lugar Para cada um dos seus filhos Ele sabe do que precisamos Para evoluir E que lições Devemos aprender Entenda Entenda que todos nós Estamos no lugar Correto Com as pessoas certas Na profissão Que ele nos deu Por isso Se dedique Ao seu trabalho E você pode ter uma vida Muito mais feliz